Salve, salve, galera! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Márcio Oliveira, sejam bem-vindos ao canal Play Android. Hoje a gente vai fazer um gameplay aqui no modo carreira de TecnoFoot. TecnoFoot foi lançado na semana passada, eu fiz um vídeo sobre o lançamento, mostrando as minhas primeiras impressões do game. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o link dele lá na descrição do vídeo pra você assistir também, combinado? Pode ser, brother? Já era! Bom, é o seguinte, o jogo é um jogo de futebol de estratégia, brother, exatamente. Você monta a sua estratégia ali, você controla os jogadores, ações dos jogadores, você faz, você que pensa ações dos jogadores e você que conclui as ações. Bem legal mesmo! Vamos jogar então esse gameplay sem falatório? Bora jogar? Então se liga aí que o show vai começar! Bora! Muito bem, amigos, eu estou aqui então, vamos entrar aqui no game, no modo carreira. Show de bola! Olha só, vamos em Portugal, partiu Portugal, Guerreiros da Ilha, iniciar partida. Vamos ver como que eu vou me sair aqui, né? Aqui o estádio Playand, que é o meu time, né? O oponente CS Marítimo, tempo 15 minutos, 15 horas, né? Clima, bom, clima tá bom. Vamos esperar aqui então, para iniciar o game. Já aproveita e deixa aquele like aí pra gente, pessoal. Tá? Firmeza? Bora, olha só a escalação do time aí. Olha só o jogo narrado. Deixa eu aumentar aqui o volume, pessoal, para vocês ouvirem também a narração, né? Justo, vamos lá! Boa, vamos correr! Você dá o comando. Mais um pouquinho. Agora dá para cruzar, hein? E... Será hoje? Será hoje? Será? Tá lá! Tecnofoot! Tudo bonito, ficou muito alto, ficou muito alto. Roubei a bola aqui, hein? Roubei a bola, lateral, momento histórico aqui. Vamos fazer esse cara correr. Ih! Ô, Nubilão! Toco, toco ou não? Vou para cima, vou para cima na habilidade. Cortou para dentro. Mais um pouquinho, dá para chutar, hein? Dá para chutar. Será? É difícil. Tá lá! Poxa, meu! Que golaço, brother! Que golaço! Meu pai! Que golaço, meu brother! Deus me livre! Vamos de novo, vamos de novo! O drama continua. 2x0 já para o play. Passe com categoria. Opa, estão chegando um some aí, cara. Roubada de bola na zaga. Roubada a bola. Olha a lateral passando. Isso, garoto. Toca a bola em busca de uma finalização. Toca a bola, brother. Toca a bola. Vou para cima, vou para cima, vou para cima. Tá aí, foi para cima, bacana. Olha o lançamentinho, olha o lançamentinho, ó. Aqui eu vou ter que chutar, mas a Guilherme vai defender, cara. Já recuperamos a bola de novo, brother. Opa, o que o juiz deu ali? Falta, brother. Sem qualquer tipo de dúvida, marcou a penalidade. Pênalti. Aonde que vai? Para cá. Tá lá! Olha lá, que lindo. Caetinho, não tem como catar, né? 3 a 0 e o drama continua. Recuperamos a bola de novo ou não? Acabou o jogo. Segundo tempo agora. Estamos goleando, né? 3 a 0 já pode considerar uma goleada. Com certeza mais gols irão vir aí. Vamos ver se o outro técnico aqui vai mexer no time ali, melhorar o time. Aí, já roubou uma bola, hein? Já roubou uma bola. Momento histórico aqui. Olha o lançamento. Vamos pôr para correr. Coloquei para correr. Dribla, rapaz. Dribla. Opa, que gol. Opa, moleque. E agora? Ah, perdi o ângulo. Pô, meu. Agora não dá mais. Nossa, velho. Marquei. Vamos melhorar meu ataque aqui, ó. Não é justamente tático. Eu vou aumentar meu ataque aqui. Eu quero ir mais, cara. Olha a chance. Já estamos de novo aqui. Vai. Tá lá. Gol. Mais um gol. Melhorar meu ataque, cara. Ó, melhorei meu ataque. Tendência de ataque. O ritmo continua. Olha o gol aí, ó. Golaça, hein? Show de bola. 4 a 0. Segundo tempo e o drama continua, como diz o narrador ali. Eles não deram uma finalização para o gol, cara. Recuperamos. E lá vamos nós. O ritmo é intenso aqui, cara. Momento heróico agora, hein. Calma. Vamos tocar essa bola. Isso. Vai para cima. Vai para cima. Vai para cima. Vai para cima. Tá indo. Opa. Impedido. Aí. Olha o marítimo vindo aí. Até agora não deram uma finalização para o gol. Roubada de bola do Plane. Lá vamos nós para o ataque. Opa, apertei aqui sem querer. Momento heróico. Vamos tocar essa bola aqui para cima. Tocamos a bola. Dribble. Cortou bem. Bom toque. Impedido de novo. Não. É assim. Não é assim, meu brother. Roubamos a bola. Partimos para o ataque. Boa bola. Dá para chegar chutando, hein. Ixi, acho que eu chutei para fora essa. Foi para fora. Acabou o jogo, pessoal. 4 a 0 aqui. Contra o CS Marítimo. Vitória. Isso é tecnofute, pessoal. Vamos para a próxima partida agora, né. Vamos lá. Muito bem. Agora a próxima partida aqui, também em Portugal. Guerreiros da Ilha contra o F Futebol Clube Passos. Vamos ver, hein. Iniciando a partida aqui. O clima vai ser à noite. Aqui no nosso estádio do Play End. Oponente. Futebol Clube Passos de Ferreira. 8h45 da noite esse game aqui. Esse game não. Esse jogo. Bom, vamos lá. E você? Está gostando do game aí? Baixe ele. O link está lá na descrição do vídeo. Firmeza? Baixe lá e se divirta aí no seu Android também, meu brother. Olha a escalação do time aí. Olha a escalação do time aí. Vamos jogar de vermelho agora. Começa a partida aqui. Olha a torcida. Jogando em casa. Torcida toda de vermelho lá. Bacana. Já deu um momento heróico aqui, né. Vamos tocar a bola aqui. Lateralzinha. Boa. Vai para cima, garotão. Vai para cima que é a sua. Vai para cima. Vai para cima. Vai. Agora dá para pintar o cruzamento. E... Será? Será? Atrave. Goleiro limpa o perigo ou foi na trave? Sei não, hein. Passa e com categoria. Boa bola, garotão. Será agora? Flotou, viu? Está lá. Gol. Até apagou aqui atrás. Aê, deixa clareir. Tecno foot. Aê, garotão. Vamos lá. Continua o drama ali, né. 1x0 já com 15 minutos. De bola rolando. Roubamos a bola no lateral. Olha o toque, pessoal. Olha o toque. Olha o toque. De toque em toque. Só no toquinho de bola. Agora dá para concluir, hein. Dá nada. A zaga foi. A zaga está melhor. Esse time tem a zaga um pouco melhor. Deu uma roubada ali. Já deu uma arrancada para o ataque. Epa! Nós também temos zagueiro. Temos ou não? Temos. Opa! O jogo narrado em português. Bacana, hein. Ei, pedido! Jogo parado. Está ficando mais difícil isso aqui, hein. Pessoal, essa partida está um pouco mais difícil do que a anterior. Boa bola! Olha o toquinho entre velhinha. E agora? Vamos para cima? Vamos tocar a bola. Boa enfiada de bola, hein. Vai para cima que só tem um. Aí, garoto! E agora, meu amigo? E agora? Vai para o fundo. Lança a bola para a frente. O que eu fui fazer ali? Já estamos no ataque novamente. Aqui é intenso, cara. Intenso. Isso é tecnofute. Caraca! Eu achei eu errei. Primeiro tempo concluído aqui, hein. 1x0. 1x0. Vamos lá para o segundo tempo, então. Olha só. Estou dominando o jogo, hein. Mas 1x0 é pouco, hein. Primeiro jogo que foi goleada. Será que sai mais um gol aqui para vocês nesse segundo tempo? Vou dedicar o gol para vocês, meus inscritos queridos. Vamos lá. Vamos roubar uma bola aqui e vamos partir para cima. Opa! O que eu fiz aqui? Opa! Opa! Volta! Aê! Os botões ficam aqui embaixo. Momento heróico aqui. Vamos para cima, irmão. Vamos para cima. Corta para o lado. Corta. Isso! Vai para cima. Vai para cima. Vai para cima. Toca a bola. Bom, toque. Aí é para vocês, amigos. Será? Será? É para você, inscrito do canal. É para vocês. Olha só. Ele foi para cima. Ele foi ousado. Foi ousado, meu jogador, né? Pode falar. Foi ou não foi ousado? Legal, 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 legal. Vamos lá. E como diz o narrador, continua o drama. Haha, moleque. Isso aqui é um jogo de tática, pessoal. Olha só. Vou mostrar as táticas aqui para vocês. Está dando um momento aqui de gol de novo. Espera aí. Já mostra. Olha os botões que eu tenho aqui embaixo. Vamos para cima. De dois. Passar no meio de dois. Ih, passou. Opa. Boa bola. Aí vai... Olha, batei aqui. Olha só, mano. Olha esse chute. Presta atenção no chute, goleiro. Vai, foi de primeirinha, hein? Olha os botões aqui embaixo, pessoal. Estado do jogo. Tá? É... Táticas. Você pode ajustar as táticas aqui, ó. São inúmeras táticas, tá certo? Você é o técnico. Temos também substituição ali. Desistir da partida. Aumentar a velocidade. Pular a partida, caso você esteja ganhando aí. E quer pular, jogar no alto automático, tem a opção ali também. Vamos para cima aqui. Para cima deles. Passou no legal. Veio mais um. Olha só, meu jogador é abelidoso, hein? Kaibai. Cruzamento para a área. Aí, aí. E agora, hein? No cantinho ali. Um gol perfeito. Se liga aí no movimento. Olha só. Ah, não deu para ver o replay. Perdei que você queria, eu acho. O drama continua. Esse é o terceiro gol. E o jogo acabou. 3 a 0, pessoal. 3 a 0. Ganhamos mais um aqui do Tecnoflute. Então, pessoal. Vou ficando por aqui. O link do jogo, caso você queira baixar, vai estar lá na descrição do vídeo. O jogo não tem propaganda nenhuma, cara. Nenhuma. Olha aí. Vitória. Que lindo. E mais. É grátis, pessoal. É grátis o jogo. Então, aproveite para baixarem. Que, olha. Vocês estão achando... Jogo de estratégia. Eu não gostava muito de jogo de estratégia. Mas depois que comecei a jogar o Tecnoflute... Todo dia de noite eu estou jogando. Antes de dormir. Verdade. Então é isso, pessoal. Estou preparando o meu próximo vídeo. Amanhã a gente se encontra aqui no canal Play Android. Pode ser, combinado? 11h30? Fechou. Até amanhã. Fiquem com Deus sempre. Valeu!